Houve uma época no Brasil em que só adultos cantavam músicas para crianças, mas aí eles chegaram e tudo mudou. Pela primeira vez, crianças faziam sucesso cantando músicas para crianças. Hoje a Viniuteca volta mais de 30 anos do tempo para relembrar um grupo que com certeza está guardado em algum cantinho aí do seu coração. A menina Simoni Benelli Galasso viveu a infância num circo em São Paulo que pertencia aos seus avós e isso ajudou com que ela desenvolvesse o seu laudo artístico. Em 1981, aos três anos, ela já aparecia cantando na TV no programa Raul Gil e a resposta positiva dessas apresentações fez com que o Tomás Munhoz, que era empresário da gravadora CBS, convidasse a Simoni para fazer parte de um grupo musical. Nesse mesmo período, o menino Vimerson Cavanias Benedito se apresentava em shows de calouros e também participava de comerciais e desfiles. Ele desenvolvia os dotes musicais dele desde muito pequeno. Quando o irmão dele ficou sabendo que a gravadora CBS estava fazendo testes para formar um grupo infantil, levou o Vimerson até lá. Ele passou no teste e foi convidado para formar uma dupla com a Simoni. Como o nome Vimerson era um nome muito complicado para as crianças decorarem, decidiram chamar ele apenas de Toby. Com o grupo formado, a gravadora chamou o Edgar Poças para criar as letras para eles e impôs para que ele fizesse versões de músicas infantis que estavam fazendo muito sucesso no exterior, principalmente na América Latina. Ele aceitou a proposta, mas quis dar uma cara mais brasileira para o trabalho. Por isso, ele pegou as melodias e criou as próprias letras para ter mais a ver com a realidade das crianças aqui no Brasil. A dupla recebeu o nome de A Turma do Balão Mágico e o disco foi todo gravado, mas ainda faltava um integrante. Olha só que história doida. O Ronald Biggs era um ladrão e ex-prisioneiro britânico que tinha roubado um trem postal em 1963. E aí ele conseguiu fugir da cadeia e veio aqui para o Brasil em 1970. Em 1981, ele foi sequestrado por uma gangue de aventureiros que levou ele para o Caribe exigindo um resgate da polícia britânica. Esse caso ganhou comoção nacional e aí o filho dele, Michael, que vivia aqui no Brasil, foi em rede nacional fazer um apelo para que a gangue soltasse o pai dele. O sequestro teve um fim e aí o Ronald Biggs conseguiu voltar aqui para o Brasil. E aí o Thomas Munhoz, que era o empresário do grupo Balão Mágico, que não era bobo nem nada e queria que o grupo desse certo, foi falar com o Ronald e perguntar se o filho dele não cantava, já que ele tinha ganhado uma certa notoriedade aqui por causa do apelo pelo pai. Aí o Ronald disse para ele que o filho só sabia cantar uma música que se chamava Oh Susana. Aí não teve jeito. O Thomas tirou uma das músicas do disco do Balão Mágico, incluiu essa versão de Oh Susana, que o menino cantava, e deu o nome para ele no grupo de Mike. Estava formado aí sim o trio que comporia a primeira versão da Turma do Balão Mágico. A Simone, por ser a mais espertinha do grupo, sempre foi considerada a líder do Balão Mágico. Ela começou no grupo com apenas 5 anos e nesse começo ela fazia meio que um parzinho romântico com o Toby. Aliás, uma coisa que o Balão Mágico sempre teve era isso, uma menina e um menino que estavam ali sempre de parzinho, né? O primeiro disco da Turma do Balão Mágico foi lançado em 1982 e recebeu o certificado de diamante pela vendagem de 1 milhão de cópias. Foi um tiro certeiro. A capa era super colorida com as crianças junto com um palhaço dentro de um balão que era levado por vários balões coloridos. Aliás, quem comprava o LP ganhava uma máscara de palhaço como brinde. O Balão Mágico passou a fazer uma série de shows pelo Brasil acompanhado sempre de uma gigantesca equipe técnica, com grande aparato e dos palhaços. Desse disco saíram várias músicas que fizeram muito sucesso e até hoje são lembradas quando se trata de música infantil no Brasil. Baile dos Passarinhos, né? Com participação da Jane e do Bó. Essa Bairro dos Passarinhos que foi o que o Gugu gravou um tempo depois e ele cantava exaustivamente nos programas dele de domingo. E de sábado também, né? O Viva Noite. E tem Gato na Tuba, que já mostrava ali todo o potencial vocal que a Simoni sempre teve. O grande segredo do sucesso da Turma do Balão Mágico foram as letras divertidas e engraçadinhas, além do fato das três crianças terem muito carisma e tudo em volta delas ser muito colorido e animado. Era uma mistura de talento e inocência e atingia em cheio o público infantil, que era sedento desse tipo de música, de disco. Não demorou muito para a Rede Globo crescer os olhos para cima do sucesso do grupo. No dia 7 de março de 1983, estreou nas manhãs da emissora o programa Balão Mágico, apresentado pela Simoni e com participação às vezes lá dos dois meninos. O programa tinha uma hora de duração e tinha texto e direção de Rose Nogueira e era exibido de segunda a sexta. Foi por causa desse programa que surgiu o Fofão, um personagem criado pelo ator Orival Pessini, que era uma espécie de cachorro extraterrestre que tinha uns bochechões misturado com porco e dizia que tinha vindo da Fofolândia e as crianças adoravam. No começo do programa o Fofão não falava, ele apenas emitia alguns sons, mas entendia todas as falas da Simoni. O Fofão fez tanto sucesso que ele sim é um ícone da cultura pop dos anos 80 aqui no Brasil, com a história do boneco do Fofão, que tinha uma estaca dentro dele e tal. Até lendo urbano, o Fofão criou. O programa Balão Mágico misturava números musicais, algumas dramatizações que eram feitas com a Simoni, sorteios de brindes e também lá eram exibidos os grandes desenhos animados que a gente lembra até hoje. O Balão Mágico nestas férias fica com você das 8 horas da manhã até o meio-dia. E amanhã no Balão Mágico, a praventura do Vídeo. Mua, perna longa, Mickey e Tony, Batman, Panterino. Muito beijo pra vocês! Ah, e eu também! Balão Mágico! Amanhã das 8 horas até o meio-dia! Em 1983, o Thomas Munhoz se encarregou de fazer o segundo disco do Balão Mágico e chamou o Edgar Poças pra fazer mais uma vez as letras, que dessa vez evoluíram um pouco nos temas porque as crianças estavam crescendo. Então eles começaram a falar mais sobre escola, amigos e até de romance. As melodias das músicas também melhoraram muito, até porque os arranjos de várias delas foram feitas pelo grande Lincoln Olivetti e algumas outras pelo Chiquinho de Moraes. Os dois são grandes nomes aí que trabalharam com grandes potências da nossa MPB. Esse aqui é o segundo disco do Balão Mágico. Eu tenho certeza que você se lembra dessa capa aqui. Geralmente os discos do Balão Mágico não tinham encarte, né? A não ser quando eles tinham algum brinde. As letras vinham na contracapa. Olha só, ficava até muito mais fácil pra criança poder utilizar, né? Esse disco aqui já abre logo de cara com o Super Fantástico, um dos maiores sucessos do grupo, que tinha participação de peso. Aqui ainda saíram Ai Meu Nariz, outro sucesso lembrado até hoje. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um japonês. E a fofura da Simoni cantando uma musiquinha de caixinha de música, né? Ursinho Pimpão. O segundo disco do Balão Mágico foi lançado em setembro de 1983 e bateu as vendas do primeiro disco. Só na semana do Natal eles venderam um milhão de cópias. A turma do Balão Mágico gravou o clipe de Super Fantástico com a participação do Djavan. E quando o clipe tava pronto, a gravadora mostrou pro diretor geral do programa Fantástico que gostou e decidiu exibir ele logo no primeiro bloco do programa. O sucesso foi tanto que a Globo recebeu inúmeras cartas durante a semana pedindo pra que o clipe fosse reexibido. Uma coisa que nunca tinha acontecido na história do Fantástico. E ai o clipe ganhou reexibição na semana seguinte. Um ano depois tinha chegado a hora de fazer um novo disco e ai a gravadora tava procurando um novo integrante pro grupo. Só que eles queriam uma menina, né? Já que o grupo já tinha outros dois meninos. Uma menina ali pra fazer companhia pra Simoni. Só que naquele momento a criança que tava fazendo sucesso era um menino. O Jair Oliveira, filho do Jair Rodrigues. Ele se apresentava junto com o pai numa turnê que ele tava fazendo na Itália. Até que um dia foi agendado um show com o Pelé no Maracanã. Só que o Pelé na última hora não pôde ir. Deu um bolo. E ai o menino teve que segurar o show sozinho. E deixou toda a galera que tava lá no estádio boquiaberta com o talento dele. O empresário do grupo, esperto, mais uma vez foi lá e convidou o Jairzinho pra entrar pro Balão Mágico. Em 1984 o Tobi já tava com 13 anos, a Simoni com 8 e o Mike com 9. Então a gravadora e o Edgar Postas decidiram fazer um repertório um pouco mais adolescente pro novo disco. E uma das grandes apostas era a música Se Enamora, que tava fazendo muito sucesso lá no exterior e também foi importada pra cá. Com um refrão super doce, mais uma vez a Simoni e o Tobi aparecem aí como esse parzinho romântico dividindo os vocais. O disco do Balão Mágico foi lançado em 1984 e não precisa nem dizer que ele ultrapassou também um milhão de cópias. E foi o primeiro disco que a turma do Balão Mágico era formado por 4 crianças, né? Com a participação do Jairzinho. Esse disco aqui abre com a participação do Roberto Carlos, cantando com a Simoni a música É Tão Lindo. Uma música super doce que era a versão de uma música americana que ressaltava ali a importância da amizade, né? E de você respeitar as diferenças do outro. É Tão Lindo Não Precisa Mudar É Tão Lindo É Tão Bom Se Gostar E Eu Adoro É Claro Bom Mesmo É A Gente Encontrar Um Bom Amigo A Baby do Brasil participa mais uma vez, dessa vez ao lado do Pepeu Gomes no disco, cantando a música Mãe Me Dá Um Dinheirinho E o clássico absoluto do Balão Mágico, a música Amigos do Peito, que abria o lado B e tinha participação do Fábio Júnior. Somos Amigos, Amigos do Peito, Amigos de uma vez Somos Amigos, Amigos do Peito, Amigos de você O Jairzinho já mostrava todo o seu carisma e a sua potência vocal ali pra uma criança, né? Cantando a música Bombom, que fechava o lado A. Lindo, me chamando de Bombom Em outubro de 84, comemorando o Mês da Criança, a turma do Balão Mágico ganhou um especial na Rede Globo chamado Amigos do Peito, com direção do Augusto César Vanucci onde as crianças do Balão Mágico contavam uma historinha e cantavam as músicas do último disco. César Quero aprender Em 1985, a gravadora São Livre decidiu gravar um disco em homenagem à MPB e convidou grandes nomes da música popular brasileira pra participar e o Balão Mágico foi convidado e eles regravaram a música A Banda, do Chico Buarque. Aliás, o ano de 1985 seria marcado por grandes mudanças na turma do Balão Mágico e o início da decadência do grupo. Ai, que forte! Imagina esse munico Aliás, o ano de 1985 ficaria marcado por grandes mudanças na turma do Balão Mágico e o início da decadência da carreira do grupo. Nesse mesmo ano, o Tobi já estava com 14 anos, entrando na adolescência e a sua voz tinha passado por uma brusca mudança ela tinha engrossado então a gravadora achou que não combinava mais e decidiu tirar ele do grupo e abriu um concurso pra escolher o seu substituto e quem acabou sendo escolhido foi o menino Ricardinho que tinha 9 anos e entrou pro Balão Mágico Com a saída do Tobi, quem assumiu o vocal principal romântico foi o Jairzinho, que passou a fazer o parzinho com a Simoni Enfrentando ali aquela mudança de formação do grupo que não agradou muito quem acompanhava o Balão Mágico o Jairzinho, a Simoni, o Mike e o Ricardinho entraram no estúdio pra gravar o quarto LP da Turma do Balão Mágico Uma curiosidade é que esse disco, olha só vinha com um cheque pra você abrir uma poupança na caixa e tinha também um carrossel pra montar o disco foi mais uma vez sucesso de vendas até dezembro de 85 ele já tinha vendido um milhão de cópias mas o Balão Mágico tava começando a perder o gás desse disco vale destacar a música Barato Bom da Barata que tinha participação do Erasmo Carlos A música Fim de Semana que tinha participação da boy band brasileira Dominó, que fazia sucesso nos anos 80 Aliás, o Dominó participou de mais uma música nesse disco uma no lado A e uma no lado B O Pepeu Gomes e a Baby do Brasil estavam lá mais uma vez Moraes Moreira também participou Outro ícone dos anos 80 o Grupo Metrô também participa do disco cantando a canção Não Dá Pra Parar a Música junto com o Balão E o Castrinho, que também atuava no programa da Globo fazendo um personagem O Augusto Cesar Vanuti dirigiu outro especial do Balão Mágico em comemoração ao Dia das Crianças Em 86, o Balão Mágico tava em estúdio gravando o quinto disco O Mike tava crescendo, tava virando adolescente mudando de gostos e decidiu abandonar as gravações O Ricardinho também não tava mais afim e desistiu Então o disco foi gravado principalmente pelo Jairzinho e pela Simoni As músicas também sofreram uma mudança se tornaram mais juvenis perderam aquele ar mais divertido e infantil e passaram a ser mais melodramáticas Em janeiro de 86, a Simoni tinha saído do programa da Rede Globo e foi contratada pra apresentar um programa lá na Manchete O Orival Pessini conseguiu um contrato também com a Band e foi apresentar um programa só do Fofão lá na emissora Pessoal no ar mais um TV Fofão No programa que durou até junho de 1986 ficou apenas o Jairzinho e o Cascatinha e aí entrou a Tiziane Pinheiro substituindo a Simoni ali enquanto a Globo preparava a estreia da sua nova estrela que eles estavam apostando todas as fichas que era a Xuxa Esse último disco do Balão Mágico foi produzido pela gravadora CBS mas foi lançado pela gravadora Som Livre o primeiro e único do grupo que foi lançado pela Som Livre Como a Simoni não podia aparecer na Globo já que ela não era mais contratada e a Manchete não liberava a participação dela a Globo acho que também não queria não houve divulgação desse disco nos programas a não ser uma propaganda que a Globo fez do disco já que o disco tinha sido lançado pela Som Livre mesmo assim o disco vendeu 500 mil cópias no começo de 1987 os shows acabaram e aí sim a gravadora CBS decidiu pôr um ponto final na história da Turma do Balão Mágico Com o fim do Balão Mágico a Simoni se juntou com o Jairzinho e juntos eles formaram uma das duplas mais famosas do final dos anos 80 em 87 eles lançaram um disco que ficou nas paradas de sucesso por vários meses Encontrei você na rua Você nem deu atenção Um tempo depois a Simoni acabou trocando a Manchete pelo SBT onde ela foi apresentar o programa Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Simoni Em 88 ela e o Jairzinho lançaram mais um disco dessa vez em espanhol mas a parceria dos dois duraria até o fim daquele ano Em 88 surgiria ainda uma nova formação do grupo chamada a Nova Turma do Balão Mágico que tinham as gêmeas Natana e Tuani e também o Rodrigo que era irmão da Vanessa que fazia parte do grupo Trem da Alegria O grupo fez até ali um pouco de sucesso vendeu 300 mil cópias do primeiro LP mas em 1990 depois do lançamento do segundo disco o grupo também terminou É isso então espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu joinha que isso é muito importante pra gente se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder as nossas próximas postagens deixa aí nos comentários se deu pra matar a saudade do Balão Mágico e compartilha esse vídeo com todo mundo nas redes sociais isso é muito importante e ajuda a gente beleza? beijão valeu tchau 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 tchau